Olá amigos e amigas do Meio Orquidófilo, bem-vindos novamente ao canal. No vídeo de hoje trataremos de falar do Brasilidium Crispum, Ludges e Slingley, Campasse 2006, Sessão Crispa, atual Gomesa Imperatores Maximiliani, Reichenbach F., M.W. Chase e N.H. Williams, 2009. Trata-se de um orquide epífito de médio porte, que tem como seu domínio fitogeográfico a Mata Atlântica, dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, surgindo em altitudes que variam de 100 a 1.200 metros do nível do mar. A planta possui pseudobulbos um pouco distanciados, grandes, ovais achatados e que muitas vezes possuem sulcos longitudinais, sustentam duas folhas opostas, oblongo-ovais. A inflorescência surge no final do inverno e pode atingir até 80 centímetros de altura, portando muitas flores que variam de 5 a 8 centímetros de diâmetro cada. A haste floral muitas vezes não ramifica. A flor possui cépalas bastante encrespadas, oblongo-ovóides, com sua base estreita, tendo um colorido castanho com algumas estrias amarelas, nesta planta que apresento. As pétalas bem maiores são mais arredondadas, mas possuindo o mesmo colorido e características das cépalas. O labelo trilobado é grande, arredondado, possuindo colorido amarelo no centro e castanho na margem. O mesmo é bastante encrespado em toda sua borda e possui um calo bastante pronunciado. A coluna possui asas laterais bastante distintas. As flores possuem um perfume bastante característico. É uma belíssima espécie da Mata Atlântica, que atualmente foi incorporada no gênero Gomesa, na qual eu discordo bastante, por não ver semelhanças entre o gênero Gomesa e o gênero Brasilidium. É uma planta que atualmente cultiva em vaso de plástico, usando de dreno pedras brita. O substrato costuma intercalar uma pequena quantidade de musgo misturada com casca de arroz carbonizada, com um pouco de pedra brita, o que tem dado excelentes resultados. Espero que tenham se encantado com esta linda planta. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtir e deixar um comentário dizendo se possuem esta planta em coleção e como as cultivam. Aguardo cada um de vocês em um próximo vídeo. Abraços a todos! Abraços a todos!